Pela cidade, né? Professores da rede municipal de São Paulo passaram à noite numa vigília em frente à prefeitura na região central. Eles estão em greve há 38 dias e dizem que não vão embora até conseguirem falar com o prefeito Fernando Haddad. A repórter Laís Duarte está lá e tem mais informações pra gente. Tem outras manifestações também por aí, Laís? Boa tarde. Boa tarde, Aldo. Boa tarde a todos. Os professores pedem melhores condições de trabalho, a redução do número de alunos por sala de aula, mais segurança nas escolas, além do reajuste salarial. Até alguns minutos atrás, o trânsito aqui nessa região do centro da cidade estava bloqueado, carros de ônibus não conseguiam passar. Isso porque outros sindicatos também engrossavam o movimento aqui em frente à prefeitura. Estavam aqui os sindicatos dos padeiros, dos comerciários, dos profissionais de call center e da construção civil. Esse movimento já acabou, apenas os professores permanecem aqui em barraca desde a noite de ontem em vigília. Agora eles estão reunidos ali atrás, mas alegam que só deixam a porta da prefeitura ao serem recebidos pelo prefeito Fernando Haddad e também pelo secretário de Educação. Mas atenção, para as duas horas da tarde, daqui a pouco, está prevista uma nova manifestação aqui em frente à prefeitura. Por isso, a CET já avisa que deve novamente bloquear as ruas do centro da cidade. Quem dirige por aqui, então, deve ficar atento. Aldo. Obrigado, Laís, pelas informações. Gabriel. Obrigado.